O Cásco Fábio O Cásco Fábio O Cásco Fábio O Cásco Fábio Eu estou falando de não fazer o que seria o que é o que é o que é o que é. Então, eu pensava que se eu estava falando, eu estava falando que era o que era o que era o que eu estava fazendo. Mas eu estava falando de luz, eu estava falando de luz, eu estava falando de luz. Agora eu estava falando de luz para você, eu estava falando de luz. Eu não tinha um problema, então eu não tinha de ver. Eu imagino, 10 anos de idade, que a Nanda, 4 viajados para a Pia, Ties anha larga? Ties anha larga. Ribahil tira alto. Não. Ribahil tira alto. Isso é um sapato arms em um bairro. Então o sapato parece que não há sete. Se você postura numa bala em cima, lavando um pecarinho azul. Põe um pé e peça num pé e põe a linha em cima. Se você fica, na pia, lice do acerva. Tome quando se põe, só se não senta. Agora vai dar uma boba em outra boba. Vamos passar em Esbrog. Assim vai te arrumar. Você pode continuar vendo isso também. Agora vai se não sentar. mas não acho que é isso finalmente não é o suficiente, porque a sua família, e aqui mesmo, students são descobertados, eu sou um prazer, porque eles não têm sentado o se está for, para a vida de um sozinho, eles não estão abandonando a sua família, mas isso sempre que eu já vou ter a sua família, e eu já vou ter uma família, e não ter a sua família, mas isso que eu já vou ter na minha família, Não tem nada. Quatro dias por dia. Meioca, só de boca. Meioca, só de boca. Só de boca, só de boca. Assim, vai para cima. Então vai para cima. Então vai para cima. Vai para cima. Come. Vai para cima. Vai para cima. Agora vai para cima. Não vai para cima. É, mamãe. Você imagina o tempo agora aqui? Não, olha aqui. Agora aqui, a maneira como eu estou a olhar. A maneira que eu estou a olhar. A maneira que eu estou a olhar. A maneira que eu estou a olhar. Agora, é a primeira luna. Com a cobra. Comprou a outra. Uma hora. Mas o tempo não estava assim. Com a cobra, agora eu estou a olhar. 10 anos atrás. Então, eu estou a ir no outro novo. Então, é um 2ª. 2ª para comprar. Então, quantas que eu compro o novo. Não é que eu estou a ir no outro. 10 anos atrás. A gente, eu estou a pegar a 2ª. Então, se o auto dar o palo à noite fora do Marduká, se me socorrem, como é, não é, consegui entrar feio lá. Sim. Pensei, não se decidi, não, para nós correm, comprar um auto novo, novo. Auto novo, novo, mamá. Nete, é precioso, na auto sete. De bonita o item. Nossa cana a busca, de tudo sorte, auto de net, mamá, net mesmo. Nossa comprou um tau, um preto, uma chá bonita mesmo, um SUV. Sim. A marca novo? Sim. Mini-modelo, sim. Com licença. Sim. Essa é a base novo, não será. Então, vamos aqui, é um boom, é grande, é um pássaro, turco, é um bom motor, um motório, um diesel, mamá. Vamos lá, vamos lá, tem um auto de renda apenas 10 anos. Sim, e aqui, você vai lá, eu vou venderựa, ele vai vender como uma cidade muito caro, não é? Sim, isso é um diesel dele. Este é o segundo o nosso objetivo? Sim, nós vamos para o Forte. é ela. E ela é a crema. Então, ela tem que estar lá, e ela pensa que isso é uma coisa. E ela pensa que ela não é uma coisa melhor. E a gente não dá para ela. Mas ela não tem nada. Ela não quer entrar no nosso país. Não tem nada. Claro. Não é? 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 Não é o que você pensa. Claro. E quando eu vi a Macario, eu não, eu tenho notas de soltar-me, mas eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Não é moreno, não é? A gente ainda é moreno, mas ela vai virar auto-sig. E o tempo está moreno. Mas é um bom auto. Quarenta dias a gente vai buscar uma amarengia ou não vai querer? Entende? Duce. Mamacita. Aham. O premio da que é da baixa de Fatem, antes que o Belden de Boa. Claro. Ah, é? De quatro capítulos, não está? Ah, é? De sete capítulos. E é a pergunta da seguinte. Quanto rebaixo vou ter recebido para o seguro de Fatem? Agora vou comprar um auto na Auto Set. A. Nenhum rebaixo. B. 2.5%, 6.5%. Devemos ter seguro de que o auto na Fanta. Segura, segura. É o premio da Jauê. É isso aqui. Explica-nos que eu vou. Essa aqui está uma máquina de alta pressão. Vou me estar para. Espeito para o auto. Limpie, limpe, limpe. E não para o auto só. Também para casa, para limpear o mosaico, para limpear cura, o que tudo mais. Vou te espeito. E facilito. Também vou te arranhar para o auto. Um polisher. Como não tenho mais cinta polis, mas vou me estar para. Como Pulse. Polis para o auto. E lá que está ali. Lick, Lick. O que não é aqui? É evidente. Já não é explicado. Acorda, manda um mensagem. 6262. Eu tenho uma chance de ganhar o premio de Belvin e Poe e Fatum. Com essas duas companhias que eu vou me respeitar, estão sacando o premio de maneira louca. Cada semana, o premio é interessante. E bom premio. E ganha, ganha. Bom premio mesmo. Fatum e Belvin e Poe. Diz, pense. Não tinha. Um dinê. Um dinê. Um dinê. Um dinê. Um dinê. Ai! O que você faz? Um dinê. Tio. Tio. Você está claro, ou não? Um. Comica B. Comica B. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Chantal. Steven. Suelen. Mi casa está a agustar etar ou. Não existe nem a compra, mas eu acho que fazer um ato preto. Atualmente não tem um ato preto, mas eu vou pôr em uma batida para os ossos. Nós vamos fazer essa batida mesmo? É assim, você pode pagar isso com a sua bolsa. Vira ela em uma batida, uma batida, uma batida clássica. Tá bom. Ok. Nós vamos pagar a batida? Sim, mas aqui vai para alguém. Se inscreva no canal Se inscreva no canal